Gente, é o seguinte, nós sabemos que existem vários processos investigatórios que tramitam na Justiça Brasileira contra o ex-mandatário senhor Jair Messias Bolsonaro. E a Polícia Federal vai entrar em mais um caso, em mais uma investigação. E dessa vez o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o temido dos bolsonaristas, o Alexandre de Moraes, autorizou que a Polícia Federal investigue as doações feitas ao ex-mandatário. Então a Polícia Federal vai entrar no caso dos 17 milhões. Aqueles 17 milhões que foram arrecadados pelo Bolsonaro através de uma vaquinha eletrônica para pagar multas da Justiça Eleitoral, mas que essas multas não tinham sido pagas, ele tinha recorrido dessas multas. Eu não sei se já teve alguma decisão, mas de início ele optou por recorrer e deixou esses recursos lá em investimento, em um fundo de investimento. E aí a Procuradoria Geral da República entrou com um pedido no STF para que a Polícia Federal investigasse essas mais de 700 doações que o ex-mandatário recebeu, chegando aí um montante de 17 milhões, para tentar entender o caso, porque é muita grana, gente. É muita grana que o ex-mandatário recebeu através de doações, através de PIX, né? E aí envolve se tem alguma coisa com as milícias digitais, né? Se tem a criação de uma milícia digital para agir ou atuar contra a nossa democracia. E aí o ministro Alexandre de Moraes deu uma olhadinha no pedido e disse Rapaz, eu já joguei tanta coisa aqui contra o Bolsonaro aqui, dentro das quatro linhas da Constituição, por que não colocar mais esse caso para a Polícia Federal investigar, para a Polícia Federal pegar os conhecimentos direitinho? Só lembrando que entre essas doações, teve mais de mil pessoas que fizeram doações para o ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que são pessoas que têm mandatos de busca e apreensão. Ou seja, pessoas foragidas da justiça fizeram doação para aquele que sempre falam que a esquerda é quem tem amiguinhos fora da lei. Essa é a realidade. Agora a Polícia Federal vai entrar no caso. Vamos ver se essas doações foram legais, se teve alguma irregularidade. O interessante é que esse recurso ainda está parado, né? O Bolsonaro optou por não gastar esse recurso. Será que ele recebeu algum conselho de alguém? Dizendo, olha, segura esses 17 milhões aí, se caso a justiça pegar no pé, nós temos a relação de quem fez as doações, nós devolve essa grana para essa turma. Se for para complicar o senhor na justiça, nós devolve essas doações. Vamos aguardar para ver, gente. Mas a Polícia Federal agora não está só no caso das joias. Agora também está no caso dos 17 milhões. O interessante é que o Bolsonaro só se envolve com grana alta, né? Porque as joias que são investigadas têm presentes aí acima de 4 milhões de reais. E agora essas doações que ele recebeu de seus apoiadores, né? Quando criaram essa vaquinha, teve apoiador do Bolsonaro que dizia não, agora nós vamos provar que o Bolsonaro teve mais votos do que o Lula, através do PIX. Porque o Lula tirou 60 milhões de votos, nós vamos aí ter mais de 60 milhões de doadores. Não chegou nem um milhão de doador que enviou recurso para o Bolsonaro. Então por aí eles já tiraram aí as conclusões aí do mundo paralelo do bolsonarismo.